E estamos no Super Pão do bairro São Cristóvão, distrito de São Cristóvão, que agora tem um gerente novo aqui do meu lado, o Ivan, que assume a loja aqui do Super Pão. Vai contar pra gente um pouco, primeiramente, seja bem-vindo à União da Vitória, bem-vindo ao Vale do Iguaçu e, é claro, bem-vindo à loja do Super Pão aqui de São Cristóvão. Muito obrigado, bom dia, telespectadores e do Canal 4. É isso mesmo, então, estamos vindo aqui para a União da Vitória, dar continuidade no trabalho aqui na loja do São Cristóvão, do Super Pão. Para você, nosso amigo cliente, já é acostumado com a qualidade e com o preço baixo da loja, pode ter certeza que vai continuar ainda melhor. Estamos esperando todos vocês para vir para a loja esse final de semana. Estamos com ofertas imperdíveis para você vir para cá, encher o seu carrinho e gastar pouco. Vamos passar agora algumas das nossas ofertas. Refrigerante Guaraná Antártica, 2 litros, por apenas R$ 5,49. Temos também o achocolatado pó Nescau, 400 gramas, apenas R$ 4,49. Cerveja, para o final de semana, cerveja Lata Brama, duplo malte, aquele dia do momento, apenas R$ 2,99. Refresco pó Trinque, 25 gramas, por apenas R$ 0,67. Um ofertaço para você, amigo cliente, economizar arroz parbolizado de arroz, 5 quilos, apenas R$ 19,90. É isso mesmo. Temos também o molho de tomate predileta, 340 gramas, por apenas R$ 0,99. Amaciante de roupas, mão biju, 2 litros, por apenas R$ 5,69. E temos também aí no setor de açougue, linguiça toscana, suína, frimeza congelada, por apenas R$ 15,90. Então, um ofertaço para o seu churrasco de final de semana. Então, são essas algumas de nossas ofertas e temos mais várias outras ofertas esperando por você. Então, o que você quer economizar de verdade, vem aqui para o Super Pão do São Cristóvão, que a gente está esperando por você. É isso aí. A gente costuma destacar que a loja está bonita, está bem organizada, tem estacionamento. O pessoal vindo para cá vai encontrar produtos de qualidade só no Super Pão do São Cristóvão. É isso mesmo. Super Pão com todos os departamentos, com excelentes produtos, qualidade garantida. Um setor de açougue completo, padaria, hortifruti com frescor, frutas de qualidade que você, cliente, merece. E como você sabe, é aquele melhor preço de toda a região. Então, vem aqui para o Super Pão do São Cristóvão, porque super mesmo é você. É isso aí. Que beleza. Então, dado o recado, portanto, o Ivan, novo gerente aqui da loja, vai dar e fazer a sua economia, fazer suas compras no Super Pão aqui de São Cristóvão.